Atenção você jovem que está afim de ingressar aqui no IFMA Campus Pedreiras, a instituição está com uma grande novidade para você, mas quem vai dar mais detalhes é aqui a Andréa Serrão, diretora de ensino. Diretora, que novidade é essa para os jovens? Bom, a oportunidade que a gente está abrindo agora é o processo seletivo técnico 2024, a oportunidade que vocês terão agora de estudar conosco. Nós estamos com as inscrições abertas nesse momento para a isenção, para as pessoas que se encontram dentro do critério para a isenção de inscrição, até o dia 28 de agosto, você pode solicitar, você vê lá no site, acessa lá, pode colocar no Google IFMA, seletivo técnico 2024, e lá tem todas as informações, o cronograma, a gente pode falar que as inscrições com pagamento é do dia 1º de setembro até o dia 9 de outubro, e o último dia de pagamento da inscrição é o dia 10 de outubro, e a gente está com 240 vagas abertas para os cursos de eletromecânica e petróleo e gás na modalidade integrada, que quando são os estudantes que fazem o curso médio regular, mais o curso técnico, e na modalidade subsequente, que são as pessoas que já concluíram o ensino médio e querem fazer apenas o técnico no noturno, no período noturno. Professora, esses cursos não serão ofertados somente para alunos aqui do IFMA? Não, é para toda a comunidade, vocês podem ver lá, os critérios são, para a modalidade do ensino técnico integrado, todos que já concluíram o ensino fundamental podem se inscrever, e para o subsequente, é todos que já concluíram o ensino médio e querem apenas cursar o técnico. Quantos campos estarão envolvidos durante esse processo? Bom, são 29 campos do IFMA, que estão nesse processo integrado, são mais de 5 mil vagas, e como eu falei, aqui para o Campos Pedreira são 240, então a oportunidade está ótima para que você venha estudar conosco. Aqui no IFMA nós temos um projeto que é chamado de IFMA nas escolas, cujo objetivo é a gente levar para a comunidade, ao nosso entorno, informações do que é o IFMA. A gente leva lá para a comunidade para mostrar esse mundo do IFMA, que aqui nós temos o ensino por meio das nossas aulas, dos nossos seminários, palestras, de cursos que a gente oferece, mas a gente tem outras ações também voltadas para a pesquisa, voltadas para a extensão, voltadas para a inovação, e aí a gente aproveita esse momento do seletivo para a gente convidar as pessoas por meio das visitas que a gente faz nas escolas para mostrar esse mundo de oportunidade para essa região toda do Mearim. Então a gente, internamente, a gente se organiza, professores, servidores em geral, alunos, a gente monta um time, a gente visita, a gente faz um cronograma de visita nas escolas exatamente para isso, para a gente divulgar o que é o IFMA, para a turma conhecer o que é o IFMA e essas oportunidades. Então você que quer realizar seu sonho, venha fazer o processo seletivo conosco, está certo? A gente está à disposição aqui da sociedade para a gente levar ensino público de qualidade para todos. Então o projeto IFMA nas escolas visa exatamente isso, chamar as pessoas, convidar para estudar conosco e participar desse mundo de oportunidade e de educação de qualidade que é o IFMA Campos Pedreiras. Durante essas visitas, o que a equipe tem notado? Esses alunos ficam empolgados com o projeto? Sim, quando a gente visita, a gente percebe a empolgação das pessoas, inclusive a gente vê muita surpresa em as pessoas dizerem, cara, nessa região tem uma escola desse nível, dessa forma, parece até que a conversa da gente é bonita. E não é só uma conversa bonita, quando o aluno entra, que vê, que se depara, a gente percebe isso. Então quando a gente visita as escolas, a gente percebe é uma empolgação tanto de professores que incentivam os seus alunos quanto os próprios alunos, que às vezes se surpreendem com uma estrutura dessa que nós temos. E vale ressaltar que é uma estrutura pública, gratuita, que o aluno não paga para vir para a Capo IFMA. Aqui não tem mensalidade, aqui não é uma faculdade, aqui é uma instituição de ensino público, e que graças a Deus é uma instituição de ensino público de qualidade.